Eu sempre fiquei com garotas e nunca nem pensei num cara de uma outra forma. É claro que eu sabia falar se um cara era bonito ou não. Aliás, pintoso, maneiro. Mas é que de um tempo pra cá essa coisa começou a ficar incontrolável. E por que eu tenho que escolher? Ou sei lá, coca ou sprite, morango ou chocolate, frango ou carne? É como se um extraterrestre, ele tivesse tomado conta dos meus olhos, do meu olfato e o pior, da minha boca. E eu tô a ponto de explodir, por que que eu não falo? Por que que é errado? Não, porque assim, desde pequeno aprendi que roubar é feio, porque eu estaria prejudicando alguém. Falar alto de madrugada também não é legal, porque eu tô prejudicando meu vizinho que quer dormir. Fumar. Fumar a gente sabe que também não é legal, porque prejudica a saúde, enfim. E aprendi que homens gostam de mulheres e que é feio garotos gostarem de garotos, por que? Por que? Por que? Não, sério. Porque eu fui em busca de todas as respostas e nenhum me veio com um bom argumento. Ah, tudo bem um cara ser casado com uma mulher e trair ela, agora um homem ser casado com outro e amá-lo? É errado. Tudo bem um gay gastar uma fortuna de impostos, pagar uma grana num restaurante caro, me dar aqui essa grana gay. Dá pra mim o seu dinheiro errado. Gay. Eu nem sei o que é isso. Eu deixo os rótulos pros potes de azeitona. Eu sou só um cara... que gosta de gente. Eu não sei o que é isso, mas 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 eu 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 sei o que é isso